Meu colega, eu converso agora com a advogada Thaís Martínez, que ela mudou a história do país. Deve ser visual desde os 4 anos. Thaís foi proletária de Bóris, o primeiro cão guia do Brasil. Mas eu não vou contar a história dela. Quem vai contar a história pra gente é ela mesma. O livro Minha Vida com Bóris, como é que surge no livro? Ah, bom. O livro, na verdade, ele foi de uma discussão de fatores. Um ano eu sempre tive vontade de escrever um livro, sempre gostei muito de ler. E eu queria escrever um livro. E aí, enquanto o Bóris padeceu, foi uma forma que eu contei de prestar um homenagem a esse que foi o meu grande amigo, o meu grande parceiro, durante quase 10 anos da minha vida. E foi uma forma que eu encontrei de dialogar com a sociedade, mostrar para as pessoas uma série de possibilidades das pessoas com deficiência. Quando o dia a dia dessas pessoas, de nós que temos algum tipo de deficiência, é muito mais parecido com o das pessoas que não tem do que todo mundo imagina. Então, assim, é uma história em que eu narro essa grande amizade, histórias, coisas engraçadas, alguns momentos tensos, que foi a batalha que nós tivemos de enfrentar contra o metrô em São Paulo, que não nos deixavam entrar, alguns momentos tristes também. Mas, enfim, assim, é uma história mesmo de vida e de amizade. Então, eu não deixei claro para os ouvintes, Bóris era um lembrador, como agora ela tem o Diesel, não está substituído. Não sei se vocês possam ser substituídos, porque o Bóris era o único. É, exato. Eles são substituídos, né? Então, você falou, eu acho que o Diesel é o sucessor do Bóris, né? Inclusive, o livro traz algumas fotos, né? E uma das que eu mais gosto é a última dessas sequências de fotos, que eu, o Diesel e o Bóris, né? Quando a gente está dizendo isso, que é aposentadoria e sucessão, né? Então, é um dos momentos bastante difíceis, foi que o Bóris teve que se apresentar. E daí eu recebi o Diesel, né? Foi uma metida de aprendizado, porque eu tive muita dificuldade em adaptar com o Diesel. E aí, o Ríspio tem lido muito forte com o Bóris. Nós tivemos uma sintonia, assim, que iria o pensamento do outro, saber o que o outro estava sentindo. E daí, trabalhar com essa chegada, né? Esse começo, esse recomeço, né? De uma outra história, foi bastante difícil. Mas foi, sim, tão organizado muito grande pra mim. E hoje, daqui a exatamente uma semana, quando eu tenho três anos de parceria com o Diesel, hoje nós temos já uma amizade muito sólida. E que me traz muita alegria, muita independência. Na verdade, o que o Diesel são os seus olhos. Sim, sim. Nossa, mais do que isso, né? O profia, pra pessoa ter uma consciência visual, que escolhe, né? Essa, assumir essa forma de mobilidade. Ele é um grande amigo, ele substitui, sim, né? Os nossos olhos, na hora de agente, em seu ouro, no ver. E, assim, a gente falou, é um companheiro, né? Então... Então...